Música Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a nossa aula 2, tá? Na aula anterior nós fizemos uma introdução à questão do comércio eletrônico, tá? E nessa aula 2 nós vamos falar especificamente sobre a relação marketing e comércio eletrônico, tá ok? Nós vamos fazer um panorama do comércio eletrônico no Brasil, vamos afundir lá para as características do comércio eletrônico em geral, quais os tipos de comércio eletrônico que existem, nós vamos entender um pouco também da logística que existe por trás do comércio eletrônico, né? E daí em diante a gente vai falar sobre marketing, a ciência do marketing, né? Como funciona a questão do marketing, o marketing digital e finalmente a gente vai casar os dois conceitos falando aí sobre marketing e comércio eletrônico, tá ok? Então esse vai ser o conteúdo da nossa aula de hoje, vamos lá? Marketing e comércio eletrônico Bom pessoal, nós vamos começar aí falando sobre as modalidades de e-commerce ou comércio eletrônico, né? Uma sigla aí como nós já vimos, que designa as diversas transações realizadas online, né? Para a troca de venda e venda de produtos e serviços, tá? Então nós vamos começar aí com os tipos de transações. A primeira delas é a aquisição direta. Na aquisição direta, o que acontece? Um fornecedor disponibiliza um produto numa loja e a partir daí o consumidor acessa as informações daquele produto e é efetiva a compra, né? Escolhendo ali o meio de pagamento que melhor lhe atende, né? É a forma mais comum que nós temos hoje de comércio eletrônico, tá? Forma mais comum que nós temos de comércio eletrônico. Em seguida, nós temos aqui os leilões e reversos. É uma modalidade um pouco não tão conhecida e o objetivo dela é disponibilizar bens e serviços online para que as empresas ou consumidores até comprem através de ofertas, né? Então, por exemplo, de repente alguém quer comprar um carro e aí disponibiliza essa informação e fala, ah, quero comprar um carro. Tenho 30 mil. Aí vem os lances, né? Ah, eu vendo para você por 29, vendo para você por 28, 700, vende para você por 25, 400. Então, até chegar ao ponto que o consumidor vai falar, não, eu quero esse. Vai fechar negócio, né? É bem interessante aí. Já na parte de rede de compras, rede de compras, essas redes de compras, elas funcionam como se fossem clubes, né? E onde só quem participa dessas redes de compras pode aproveitar os benefícios dessa rede, né? Por exemplo, rede de compras de supermercados. Quem faz parte da rede de supermercados não esconde 20% ou recebe notificações sobre ofertas de produtos que estão disponíveis nessa rede de supermercados, por exemplo. Outra modalidade é a questão de cupons e anúncios, né? Você compra um cupom de desconto ou ganha um cupom de desconto, leva até um estabelecimento e aí, a partir dali, você consegue descontos ou até mesmo trocar por outros produtos e serviços, tá? Existem outras, mas essas aqui são as principais, tá? Com destaque aqui, para a aquisição direta, né? Onde o fornecedor disponibiliza um produto numa loja, né? E aí, um consumidor, basicamente, chega ali através de um mecanismo de busca, tem acesso às informações desse produto, realiza a aquisição e recebe o produto em casa, tá? E transações, elas podem acontecer de diversas formas. Quem são os participantes das transações online? O consumidor, em geral, a sociedade, né? Como um todo. O governo pode ser também um participante de transações online e também empresas ou negócios ou fornecedores, tá? Então, geralmente, as transações online, elas acontecem entre esses três autores aqui, tá? Consumidor ou sociedade, governo ou poder público, empresas ou negócios, tá certo? Bem, já que nós temos esses participantes de transações, nós temos várias, então, modalidades de comércio eletrônico. Quando o governo vende para o consumidor, a gente chama de governo para consumidor, por que dois consumidor, Eduardo? Porque dois, em inglês, é to. E aí, abrevia-se, né? Colocando dois ali, que é to, que traduzindo aí para o português, é para. Então, quando a gente vê a sigla G2C, é G2C. Significa governo para consumidor, tá? Governo para empresas. Outra modalidade de comércio eletrônico, a gente vai falar aí sobre cada uma delas, tá? É governo para governo. Existe uma venda ou transação online de governo para governo. Essa aqui é a forma mais comum. Transações entre empresas e consumidores. Aqui nós temos transações entre consumidores, como, por exemplo, a OLX, ou Mercado Livre, onde o consumidor disponibiliza para outro consumidor, de pessoa física para pessoa física, que acontece lá, a maioria das vezes. E temos também a modalidade B2B, ou B2B. Empresas vendendo para empresas, ok? Então, está aqui um exemplo de comércio eletrônico, transações eletrônicas de governo para consumidor. Então, esse tipo de comércio integra governo e população em geral. Um exemplo aí, bem conhecido, é a Declaração do Imposto de Renda. Nós temos aqui o Programa de Declaração do Imposto de Renda, no caso aqui de 2014, onde a população acessa, coloca seus dados e encaminha isso para o governo federal. Então, é uma modalidade de comércio eletrônico entre governo e consumidor, tá? Talvez não seja apropriado chamar de comércio eletrônico, mas é uma modalidade de transação online. Então, não deixa de ser uma forma de comércio eletrônico, tá? Governo para empresas, D2B, governo para business ou negócios. Então, é nessa forma de comércio eletrônico, quem participa são governo, poder público de um lado, do outro lado as empresas, tá? Aqui nós temos um exemplo, é o portal de compras, né? Portal de compras do governo do estado de Santa Catarina, onde o governo coloca aqui os itens, né? O que o governo, no caso, o governo do estado de Santa Catarina, deseja comprar? Ele vai colocar aqui no portal de compras. E aí, do outro lado, as empresas vão vir, vão acessar essa plataforma, vão colocar propostas, e aí vai acontecer um pregão eletrônico, uma licitação, enfim, e aí o governo vai comprar das empresas, tá? Então, é governo de um lado, empresas do outro. Então, essa é uma modalidade de comércio eletrônico entre governo, é, entre governo e empresas, tá? Muito comum também aí, é, no ambiente corporativo, principalmente em órgãos públicos, municipais, estaduais e federais, tá? Bem, é, uma outra modalidade de comércio eletrônico, é aquela que acontece entre, de governo para governo, tá? Integra governo e governo. Um exemplo disso, é um portal eletrônico, aqui, no caso, para liberação de verbas entre esferas do poder público, né? É, no caso aqui, é o CIAF, né? Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Então, como é que é esse CIAF? Esse CIAF é um sistema disponível, disponibilizado pelo governo federal, onde outros órgãos públicos, como, por exemplo, o governo do estado de Minas Gerais, o governo do estado da Bahia, né? Ou, talvez, a prefeitura de Belo Horizonte. Então, esses órgãos municipais ou estaduais, vão acessar o CIAF, que é o Sistema de Administração Financeira do governo federal, e, aqui dentro, eles vão realizar transações para solicitação, liberação de verbas, prestação de contas, uma série de outras transações comerciais aí, que vão acontecer de governo para governo. É governo federal para governo estadual, governo federal para governo municipal, e por aí vai. É só um exemplo, tá certo? Então, é uma modalidade de comércio eletrônico entre governo, né? Entre esferas do poder público. Tranquilo? Bom, e aqui, pessoal, nós temos, talvez, a modalidade mais famosa de comércio eletrônico, que é a modalidade Business to Consumer, né? Empresas para consumidores. Nessa modalidade de comércio eletrônico, as plataformas, né? Elas integram empresas, de um lado, né? Fornecendo seus produtos, as suas ofertas, os seus serviços, e, do outro lado, nós temos uma ampla variedade de consumidores, né? Acessando os portais, buscando o produto ou serviço que eles precisam, e por aí vai, tá? Um exemplo bem forte disso são as lojas virtuais. Nós temos aqui, como exemplo, uma loja bem famosa, né? Onde tem aqui as categorias de produtos disponíveis online, né? Aqui nós temos um banner com várias ofertas, e aqui uma busca, né? Bem tranquilo, bem padrão, não é? Essa modalidade de comércio eletrônico é a que mais realiza, em volume, transações eletrônicas, tá? Por quê? Porque é a modalidade mais comum, né? As pessoas, no geral, utilizam basicamente portais de vendas e lojas virtuais para realizar suas compras online, transações online, online aí, em comércio eletrônico, tá? Eu acredito que a maioria de vocês já tenha passado por alguma experiência aí em utilizar essas plataformas, tranquilo? Bom, outra modalidade é aquela onde o consumidor vende para o consumidor, né? Consumer to Consumer. Aqui, pessoal, ocorre transação entre consumidores sem nenhum tipo de compromisso, de certa forma, contratual, ou enfim, né? Aqui, basicamente, o consumidor final coloca para um outro consumidor final é um produto. Então, de certa forma, é uma venda informal, tá? Aqui nós temos como exemplo aqui um portal de anúncio, né? Onde consumidores, pessoas físicas comuns, né? Disponibilizam ali, por conta própria, alguns produtos. Por exemplo, alguém colocou esse tênis aqui para vender, colocou aqui, né? E aí, a plataforma de anúncio ela já disponibiliza, às vezes, até mesmo forma de pagamento, né? Aqui, 12 vezes de 35 reais aí, né? E com isso, o consumidor tem a oportunidade de colocar produtos e serviços para outros consumidores, tá? Um outro exemplo aí, o LX, né? Um portal de anúncios, onde várias pessoas ah, eu quero vender um carro. Vou colocar as informações lá do meu carro. Outros possíveis interessados vão visualizar essas informações. E aí, se essas pessoas vão entrar em contato com o vendedor, e se a transação der certo, o anúncio é removido da plataforma. Então, é uma transação realizada aí entre consumidores, né? Entre consumidores no geral. Tranquilo? Bom, na modalidade Business to Business, empresas para empresas, pessoal, aqui nós definimos como a compra e venda de produtos, serviços e informações entre empresas. Então, as empresas, elas também são participantes do comércio eletrônico, né? Com certeza, como nós já falamos aí nas aulas anteriores, o comércio eletrônico, a internet, ela realizou profundas transformações na forma na qual a sociedade trabalha. Então, por exemplo, uma empresa que trabalha fabricando peças de roupa, né? Peças de roupa. Essa empresa, ela tem que comprar linha, ela precisa comprar cola, ela precisa comprar acessórios, uma série de outras coisas. Essa empresa vai comprar de onde? De outro consumidor? Não, ela vai comprar para outra empresa. Então, através disso aí, ela utiliza o comércio eletrônico na sua cadeia produtiva, tá? Não só na produção, mas às vezes até na aquisição de insumos, como por exemplo, papel, material de escritório, enfim, materiais necessários para o funcionamento das suas atividades diárias, tá? E aí, nós temos várias ferramentas tecnológicas aí para isso, que oferecem uma ampla gama de transações, incluindo comércio por atacado, gerenciamento do processo de compra e venda entre empresas, uma série de outras funcionalidades aí, tá? Nós temos aqui alguns exemplos práticos, ó, aqui é um portal que integra fornecedor e empresa, né, que é o ProcurePro. Nesse portal, o... a empresa coloca aqui o que ela quer papel, né, aqui no caso que ela quer papel, papel chamex, não sei, papel craft, né, coloca aqui papel, ao clicar aqui, eu vou receber um volume muito grande de fornecedores de papel à disposição, tá? É... aqui no caso alguns números, né, mais de um milhão de fornecedores, é... mais de 400 mil transações por mês, mais de 60 bilhões de transações por ano, então é um mercado muito forte também pra poder trabalhar. Existem vários softwares, né, empresas de software que são especialistas nesse segmento aí, inclusive, né, Microsoft, que oferecem softwares de empresas para que essas empresas possam gerenciar o seu processo produtivo aí de comércio eletrônico, tá? Aqui um outro exemplo, é alibaba.com, né, que é a principal plataforma de comércio eletrônico entre empresas da Ásia e de várias outras empresas do mundo inteiro, né? Então, olha aí, suprimentos para a indústria têxtil, uma fábrica de toalhas, por exemplo, onde ela vai comprar as linhas, os fios para fazer os seus produtos? Através de outra empresa, tá? Então, é uma empresa comprando de outra empresa. Essa é a modalidade de comércio eletrônico entre empresas, né, B2B ou B2B, Business to Business, negócios para negócios. Tranquilo? Aí tem outros conceitos, aí nós não vamos aprofundar muito aqui, é... porque não é tanto o nosso foco, né? Mas existem outros conceitos ligados aí ao B2B, né? O e-marketplace, que é um lugar onde empresas fazem negócios, né? Ah, chega um... Eu sou empresa X, eu ofereço produtos de emagrecimento. Aí vem uma outra, eu sou empresa Y, eu vendo adoçantes. Vamos fazer, vamos fechar uma parceria? Vamos! Né? Então, existem aí várias outras, várias outras modalidades aí, tá? É... O que difere um do outro, pessoal, o e-business do e-commerce, o e-commerce voltado para o consumidor final e o e-business voltado para empresas, é o seguinte, o e-business envolve estratégia de negócios, tá? É... É um volume muito grande de transações realizadas online. Então, realmente, requer estratégia de negócio, onde vai, onde, onde vai haver economia, qual o conhecedor mais barato para comprar, etc. Porque aqui, o objetivo é o quê? O lucro, né? O lucro entre empresas. Já no e-commerce, está ligado mais às transações e tecnologia. Então, o consumidor, ele quer comprar mais barato? Quer. Mas, no final das contas, ele quer mesmo é comprar, tá? Ele não quer economizar, ele não quer aumentar o lucro dele, ele quer comprar, quer adquirir o produto, tá? Então, olha aqui um exemplo. Né? Uma montadora solicita peças de uma terceirizada pelo computador que verifica a existência em estoque. ativa a venda, reserva a quantidade, expede documentação e ordens para transporte, logística de entrega e pagamento. Então, uma montadora está solicitando peças para uma outra empresa terceirizada. Tranquilo? Todo esse processo aí é totalmente informatizado, que vai ser, inclusive, o tema da nossa aula número 3, tá? aqui são as cadeias, gente, cadeias de negócio para negócio, tá? Então, de um lado eu tenho um catálogo de fornecedores de produtos e serviços, né? Do outro lado eu tenho várias empresas compradoras que necessitam desses produtos aqui, desses fornecedores, né? E aí, uma vez que elas estão juntas, existe aí um modelo de negócios, né? Os marketplaces, os e-procurements, né? Que são plataformas de demanda, né? Você coloca lá a sua demanda e aí alguém se candidata a atender vocês, né? Então, é um modelo de negócio em comércio eletrônico também bastante interessante, tá? E aí, esse modelo também de transações em um comércio eletrônico para empresas, né? Esses são os passos. Existe uma demanda, é escolhido, os parceiros comerciais são escolhidos, estabelecem-se as regras de negócio entre esses parceiros comerciais, tá? Logo em seguida, existe a especificação dos itens que vão ser adquiridos e o preço desses itens. Depois, ocorre a homologação da proposta comercial e condições de pagamento. É realizado o pagamento e outras transações comerciais. Esse pedido de pagamento é encaminhado para a operacionalização do pedido, que vai aquela etapa onde ocorre a separação do produto, o encaminhamento, a triagem, o transporte, né? E por fim, o acompanhamento ou feedback desse processo, desse processo aí, tá? Esse processo de aquisição online, tá? Isso aqui acontece tanto para, entre empresas quanto também para consumidores, tá? Só que no, no, na modalidade de comércio eletrônico entre empresas e consumidores, isso aqui ocorre de uma forma mais simplificada, tá? Aqui o consumidor escolhe a plataforma, verifica as especificações, fecha o pagamento, vem para a logística e aí a empresa faz um acompanhamento do consumidor, daquele pedido ali, tá? Bom, geralmente, quais são as formas de pagamento eletrônicos, pessoal? As mais famosas, Primeiro deles, o boleto bancário, né? Qual a vantagem do boleto bancário? É fácil para o consumidor pagá-lo, né? O consumidor gera aquele boleto bancário e ele pode pagar em uma casa lotérica, pode pagar no internet banking e por aí vai. Então, existe uma facilidade de realizar essa transação. Uma desvantagem é que o boleto bancário, além de ter custo, ele existe um tempo para que o dinheiro caia na conta da empresa, tá? Então, essa é uma das desvantagens. Cartão de crédito, a vantagem é a praticidade e a agilidade na transação. Então, o dinheiro, ele circula rápido, né? Através do cartão de crédito. Porém, uma desvantagem é que muitas pessoas têm ainda um certo receio em fornecer os seus dados para uma plataforma online para que a compra seja efetivada, né? Então, o consumidor, ele tem um certo medo de, ah, vou colocar meu cartão de crédito aqui e se essas pessoas fizerem outras compras com meu cartão e etc, né? Então, existe aí uma questão relacionada à segurança, tá? O depósito em conta, ele tem como vantagem a praticidade para o fornecedor. Então, ele tem a garantia de que ele só vai enviar o produto se o dinheiro cair na conta dele, né? Uma desvantagem é para o consumidor final, que muitas vezes tem um certo receio de depositar em conta o dinheiro e não receber o produto. Então, ele não tem garantias de que o produto vai chegar para ele, tá? E aí, nós temos moedas, nós temos aqui também moedas eletrônicas, né? Como, por exemplo, aqui, o Bitcoin, né? Recentemente, aí, foi feito um estudo mostrando que um Bitcoin já está valendo mais de 3 mil reais. um Bitcoin, né? Um Bitcoin vale 3 mil reais. É, mas como é que funciona o Bitcoin? O Bitcoin é uma moeda onde você pode realizar transações em qualquer lugar do mundo de forma anônima, tá? É um processo extremamente complexo, é uma plataforma 100% eletrônica, onde os compradores, eles fazem aí a transação de uma forma totalmente anônima, tá? Totalmente anônima aí, ok? Nós falaremos aí do Bitcoin num momento oportuno. E, por fim, os intermediadores de pagamento, como, por exemplo, o PayPal, nós temos aí no Brasil o Moip, né? O PagSeguro e uma série de outros aí, tá? Esses intermediadores de pagamento, a vantagem é que eles dão uma certa segurança para o consumidor, né? Então, eles vão garantir que o pagamento só vai cair para o fornecedor se ele enviar o produto para o consumidor. Então, é bem interessante, né? É lógico que eles cobram aí uma taxa para isso, mas ele é uma segurança tanto para o fornecedor quanto para o consumidor, tá? Essas plataformas aí crescem cada vez mais no Brasil e no mundo. Tranquilo? Bom, agora nós vamos falar sobre a logística no e-commerce, né? Qual que é o processo, né? Geralmente, aí a gente entra numa loja virtual, né? Escolhe os produtos, coloca no carrinho de compras, faz um cadastro, efetiva o pagamento e espera o produto chegar na nossa casa, né? Numa loja física, a gente entra, olha o produto, pega esse produto, faz o pagamento no caixa e já leva para casa. Mas no comércio eletrônico, isso é diferente, né? O primeiro passo para o comprador, né? Uma vez que nós fazemos a compra online, o primeiro passo para ele é localizar a mercadoria, localizar e identificar a mercadoria, né? Por exemplo, uma empresa que trabalha com camisetas e tem uma loja online. Essa loja online, a partir do momento que o consumidor faz a compra e faz o pagamento, o papel do fornecedor, do dono da loja, é verificar, separar essa mercadoria, identificar essa mercadoria, separá-la, obter as informações para tomar a decisão de compra, aqui no caso do consumidor, né? E aí, uma vez que essa compra é realizada, ocorre o processamento, tá? Aí, ainda tem essa etapa, né? A questão da validação do pedido, do pagamento. Então, às vezes, o consumidor compra com um boleto, mas ainda não pagou o boleto. Então, o dono da loja, ele não pode enviar o produto se o consumidor ainda não pagou o boleto. Então, ele tem que aguardar a confirmação do pedido, né? Essa fase 2, que é o processamento do pedido. A partir daqui, cabe ao site, às entidades financeiras envolvidas, né? Cartão de crédito, empresas antifraude, uma série de outras, analisar os dados, processar e validar o pedido. O pedido válido, aí ele já segue para o financeiro, né? Um pedido válido, ele já aciona uma outra etapa da cadeia produtiva, que é a separação do pedido e uma série de outros processos aí que a gente vai falar, tá? Então, confirmou o pedido, a transação financeira, o consumidor recebe essa informação, né? A partir daí, ocorre a separação da mercadoria, junto ao fornecedor, né? A embalagem dessa economia, a emissão do documento fiscal que vai junto com a economia para o consumidor e a entrega dessa mercadoria ao transportador, que na maioria das vezes é o correio, são os correios, né? O tempo de entrega é contado a partir desse momento, então, a partir da postagem do produto é que o prazo de entrega é contado, tá? E na maioria das vezes o consumidor recebe um código de rastreamento para verificar como está a sua entrega, né? Que é o processo de envio da mercadoria da empresa até a casa do destinatário que vai ser aí o comprador ou o consumidor final. Essa logística ocorre aí milhares e milhares de vezes ao dia, né? Em diversas lojas virtuais e hoje funciona muito bem, É um nicho de mercado muito interessante aí. Bom, alguns cuidados, pessoal, no comércio eletrônico, né? Principalmente em relação às entregas, ao prazo e ao relacionamento com o cliente, né? Então, é muito importante que você coloque na sua loja virtual os prazos de entrega. Então, muitas vezes a pessoa, por exemplo, pode comprar um produto para presente, de repente é um aniversário daqui cinco dias. E no site fala entrega em cinco dias. E aí a pessoa Ah, legal, vai dar tempo. A pessoa adquire aquele produto na esperança de que ele vai chegar mesmo cinco dias depois e aí de repente ocorre algum atraso, algum previsto e esse produto chega em dez dias depois. Então, isso é muito perigoso, né? Isso aí acaba gerando uma insatisfação muito grande por parte do consumidor, né? Então, é importante ter esse cuidado, né? Com relação aos prazos, à entrega e também um outro cuidado muito importante é o relacionamento com o cliente. É não tratar o cliente de forma abusiva, não encaminhar muitas propagandas para o cliente, né? Ficar atento aí às datas importantes. Aquele cliente ele compra com uma certa frequência, né? Todo mês ele compra? Ah, ok. No mês que aquele cliente não comprar, com certeza entrar em contato com ele para saber o que houve, por que não comprou e etc. Outro ponto chave, gente, é a logística, né? é importante verificar aí um cuidado bem específico para que o produto seja despachado de forma correta, Para não estragar a mercadoria, ter o cuidado de encaminhar o código de validação para o cliente, né? De rastreamento e etc., né? E também pensar na questão da logística reversa, né? Nós vimos que pelo código de defesa do consumidor o cliente ele pode sim em até sete dias, né? Após o recebimento da mercadoria ele pode devolver por arrependimento ou talvez produto estragado, não sei. Então, como é que essa logística reversa vai funcionar? Então, é necessário que você tenha isso também definido, né? No seu comércio eletrônico. Isso aí, você precisa prever isso, porque isso provavelmente vai acontecer, tá? Bom, é... Falando aí de comércio eletrônico, agora a gente entra já na questão do marketing, né? É... Quem não se mostra, né? Não consegue vender seus produtos, né? Então, o marketing ele tem esse papel, né? De promover produtos e serviços através aí das suas características, né? De forma a... é... viabilizar ou acelerar o processo de venda ou exibição desses produtos, tá? Então, é essencial aplicar aqui estratégias de marketing no comércio eletrônico, porque ninguém vai... se você tem uma loja de produtos para... produtos veterinários, por exemplo, ninguém vai entrar na sua loja sem saber o endereço, ninguém vai entrar na sua loja sem saber os produtos que você oferece. Então, você precisa investir muito no marketing eletrônico, tá? Seus produtos, eles precisam estar visíveis, né? Então, quando alguém quer comprar alguma coisa, a primeira providência que a pessoa toma é buscar na internet, né? Comprar alguma coisa na internet, lógico. Então, vai nos mecanismos de busca, vai nas redes sociais, vai em portais de compra, vai em lojas eletrônicas, etc. Então, seu produto precisa estar lá. Seu produto precisa estar lá para que o consumidor veja que você vende esse produto. é necessário que a sua loja ou seu comércio eletrônico tenha uma interface agradável e atrativa, né? Quando a gente entra num estabelecimento comercial, né? Presencial, é diferente quando você entra numa loja escura, fria, bagunçada, né? Às vezes com odor desagradável, gera uma péssima impressão. Ao passo que quando você entra numa loja bonita, aconchegante, bem iluminada, com atendentes felizes, satisfeitos, já gera uma outra impressão. Então, como isso não é possível no comércio eletrônico, você precisa ter uma loja virtual agradável, atrativa, fácil de utilizar, de forma que ela funcione como isca, né? para levar o consumidor que chegou na sua loja a comprar alguma coisa, tá? Outro ponto muito importante são as redes sociais. As redes sociais hoje são poderosíssimas porque, com certeza, o seu consumidor vai estar nas redes sociais. Ele passa uma boa parte do dia nas redes sociais. Então, é importante nós trabalharmos aí com essa mídia, né? Principalmente com divulgação paga, tá? Hoje em dia, não tem tanto efeito trabalhar uma divulgação de um produto ou serviço nas redes sociais se não for pagando para divulgar nessa rede social. Afinal de contas, como essas redes sociais ganham dinheiro, né? Como é que o Facebook, como é que o Instagram, como é que o Twitter, como é que o YouTube ganha dinheiro? É através da veiculação de anúncios pagos, tá? Outro processo muito importante é o SEO, né? Que é um processo de otimização de busca, de busca do Google, por exemplo. Então, se alguém escreve lá, procura o técnico e informática no Google, né? Se você não trabalhar isso aqui, ó, seu nome não vai aparecer lá. Então, é importante que você trabalhe estratégias, a gente vai ver isso aí mais à frente, como fazer, para justamente estar visível para o seu cliente, tá? Um ponto muito importante, pessoal, que a gente fala, que nós temos várias possibilidades de marketing digital no comércio eletrônico. Mas, a chave é conhecer o público alvo que você quer, né? qual é o seu público alvo? Ah, meu público alvo, ele tem de 20 a 30 anos, é um público universitário, etc, etc. Então, esse público, ele tá onde? Ah, ele tá no Instagram, ele tá no Twitter, não sei, ele tá no Facebook, também não sei, né? Então, você vai realizar aí um estudo do seu público alvo e saber onde ele está para você dimensionar a melhor estratégia para o seu comércio eletrônico, tá? Uma vez que você elabora a sua estratégia de marketing, um outro ponto-chave é realizar métricas através de ferramentas específicas. Como assim? Você precisa saber se a sua estratégia deu certo, né? Bom, nós investimos R$8.000 em marketing eletrônico, tá? R$8.000 R$8.000 Quantos consumidores nós conseguimos com R$8.000? Ah, nós conseguimos 20 consumidores e faturamos R$40.000 Bom, então foi um ótimo negócio, não é verdade? Então, nós precisamos realizar métricas para saber se a estratégia de marketing foi adequada ou não, tá? Então, basicamente o marketing no comércio eletrônico ele passa por isso aqui. E aí, gente, existem uma série de estratégias, né? Falando de estratégias aí, uma delas é o cadastro de clientes. É fundamental para a gente conhecer o perfil do consumidor e orientar as ações de vendas de marketing. Então, se você tiver uma base de clientes e falar assim, olha, eu tenho uma base de clientes aqui onde 10% deles consomem todos os meses produtos para emagrecer. Então, o que você vai fazer? Bom, ah, então eu vou vender um produto para emagrecer. Ótimo, eu vou disparar essas ações de venda de marketing para esses clientes que têm interesse. Eu não vou vender esses produtos para clientes que não manifestaram ainda interesse. Então, como que a gente vai saber disso? Através de um cadastro de clientes. Aí, existem uma série de ferramentas para isso, dentre eles, os sistemas que nós chamamos de CRM, são sistemas de relacionamento com o cliente, relacionamento com o cliente. um aspecto muito importante é a fidelização desse cliente e o pós-venda porque uma vez que o cliente compra os seus produtos e gosta, ele vai voltar na sua loja virtual para comprar mais. Então, é importante você ter esse acompanhamento do cliente até que ele realize a compra. se ele não realizar a compra naquele momento, ele pode voltar depois e comprar. Então, existem sistemas específicos para isso aí. Tá, gente? Um conceito que está muito na moda nos dias atuais é o que a gente chama de funil de vendas. Então, funil de vendas é... a gente vai ver aqui na próxima tela, mas é basicamente um processo onde você encaminha os seus possíveis clientes, né? Você encaminha os seus possíveis clientes para que eles sejam direcionados para uma venda, tá? Para uma venda. Então, funil de vendas é uma ferramenta muito importante, né? Nós vamos ver na próxima tela como que ele funciona. É importante também aproveitar os canais digitais, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, etc. É quase certo que o seu cliente vai estar em pelo menos uma dessas redes sociais, tá, gente? Eu não conheço... Eu, você, né? Todos nós, eu tenho certeza que a gente não conhece ninguém que não tenha pelo menos ou WhatsApp ou Facebook ou Twitter ou Instagram. Então, nosso consumidor ele está na internet, tá? Principalmente agora com a popularização dos celulares, a facilidade que nós temos aí de acessar a internet no geral, né? É lógico que isso não é regra para todos os lugares, mas na maioria absoluta dos casos é quase certo que o nosso cliente vai estar nessas redes sociais e canais digitais de atendimento, tá? Seu comércio eletrônico ele precisa estar conectado a esses canais digitais de atendimento e de vendas, tá, gente? Ele precisa estar porque o nosso campo de batalha vai ser a internet. Então, nós precisamos estar em todos os lugares possíveis para a gente poder maximizar os nossos resultados de vendas. Tranquilo? Bom, gente, esse aqui é o funil de vendas. Então, olha para vocês verem o formato que ele tem. Parece um funil, tá vendo? Então, qual que é o topo desse funil? Atrair visitantes. Atrair visitantes para a sua loja, Para o seu site, não sei. Como você vai fazer isso? Campanhas, colocar e-book gratuito, vídeos, blog, acelerar. Aí a questão da busca de informações no Google, né? Então, as pessoas vão chegar até o seu site. Algumas pessoas vão chegar no seu site e vão só olhar e vão embora para outro site. Outras, elas vão ter um interesse maior. Vai preencher um formulário ali, vai entrar no chat para tirar uma dúvida, né? Então, você vai estar fazendo o que? Convertendo visitantes em oportunidades, né? E depois, você vai contactar essas pessoas, né? E aí, começar a disparar produtos, começar a disparar aí alguns serviços, né? Através de e-mails, convocar reuniões. Esses clientes que manifestaram certo interesse, eles já vão querer o quê? Fechar venda. Então, a partir daqui, nós já temos um fechamento de venda. E por último, nós vamos fidelizar esse cliente para que ele faça uma venda, faça compras periódicas, né? Então, nós temos aqui as new letters, que são aqueles boletins que são encaminhados para o cliente uma vez por semana, uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, com promoções, com produtos similares àqueles que o cliente já comprou na sua loja, né? Então, esse aqui é um funil de vendas, tá? É uma ferramenta bem interessante. Para trabalhar o funil de vendas, a gente usa os mecanismos de CEO, a gente utiliza perfis nas redes sociais, a gente utiliza automação de e-mails, automação de mensagens, né? A gente utiliza CRM, que é o sistema de relacionamento com clientes. Então, existem várias ferramentas, softwares, que vão nos auxiliar aí no processo de vendas nos nossos comércios eletrônicos, tá? Vamos lá? Bom, hoje, gente, o marketing de conteúdo é uma maneira de engajar o público-alvo e crescer. Então, o que a gente chama aí é que ninguém hoje oferece o produto ou o serviço sem antes estabelecer uma relação com o cliente, tá? Imagina você estar andando aí no supermercado, está fazendo uma feira e de repente chega uma pessoa para você e pergunta assim, oi, você quer comprar nador? Você quer comprar uma casa? Você quer comprar um carro? Você vai, a princípio, você vai assustar, né? Falar, estranho, essa pessoa chega do nada me oferecendo um carro, eu não quero comprar carro, né? Então, isso seria o marketing direto, esse marketing direto ele não funciona mais, né? Como que funciona o marketing de conteúdo ou talvez o marketing indireto, né? Então, se você quer vender um carro, primeiro você coloca assim, conheça dez critérios para você avaliar antes de comprar um carro. É um conteúdo, certo? Então, o que acontece? Quem vai acessar esse conteúdo é quem está interessado em comprar um carro, não é verdade? Quem quer quem está interessado em comprar um carro. dentro desse conteúdo é que você vai talvez colocar ali um formulário para pegar o contato dessa pessoa e posteriormente você ter a oportunidade de encaminhar para ela o seu anúncio. Então, primeiro você estabelece uma relação de confiança com o seu possível cliente, né? Questão da credibilidade, né? Do respeito dele, olha, o site postou uma notícia bacana, olha que legal, ele vai abrir, vai acessar. E aí, uma vez que ele se sente à vontade para entrar na sua loja, para acessar os seus produtos, para abrir os seus links de conteúdo, ele vai começar a ter confiança e aí ele vai começar a comprar, tá? Então, esse marketing indireto hoje na internet ele gera muito mais resultados do que o marketing tradicional, né? As pessoas não gostam que ficam piscando propaganda de produto na tela delas, Elas preferem receber conteúdo a preços e ofertas, tá? E, é para nos auxiliar aí, é um conteúdo que a gente vai falar mais à frente, mas só já uma definição, é o neuromarketing, né? O neuromarketing vai ao conto do marketing 3.0, né? Um marketing que não é baseado no produto, que é o primeiro versão do marketing, né? O marketing tradicional, ele focava só no produto, só nos benefícios do produto, né? Nem no consumidor, que era o marketing 2.0, e agora o marketing 3.0 foca no ser humano, como é que o ser humano funciona? Né? Como é que, como é que ocorre o processo de despertar o desejo de comprar alguma coisa em uma pessoa, né? Então, o neuromarketing é uma ciência também que está aí em alta para atrair novos clientes para o, novos consumidores, né? Para o comércio eletrônico, tá? Nós vamos falar aí dele mais pra frente no momento oportuno. Bom, uma outra coisa muito importante aqui, gente, também, é a certificação da loja. Ninguém vai comprar na sua loja se não tiver segurança, né? Então, um aspecto que auxilia bastante é a certificação EBIT, né? Que é uma entidade que avalia lojas virtuais, né? Então, já são mais de 20 mil lojas avaliadas, já são mais de 25 milhões de pesquisas coletadas aí e, inclusive, se integra a diversas plataformas de comércio eletrônico, tá? Então, uma coisa é você comprar uma loja numa loja que tem esse selo. O consumidor vai olhar e falar essa loja é mais ou menos, né? Essa loja ali está devagar. Já uma loja que tem esse selo aqui, ó, ela, com certeza, ela já dá uma segurança muito maior para o consumidor. falar, nossa, essa loja é diamante, então, é uma loja muito séria, né? Ela trabalha e é bem legal, né? Então, isso aqui gera um respaldo para o seu comércio eletrônico. Tranquilo? não existe só essa certificação, tá, pessoal? Existem outras, mas essa é uma das mais famosas, tá? É EBIT. Bom, pessoal, então é isso. Hoje, nós falamos aí sobre marketing e comércio eletrônico, né? As modalidades de comércio eletrônico. Nós vimos que o comércio eletrônico, ele pode ser realizado entre empresas e consumidores, né? entre empresas e fornecedores, entre governo e consumidores finais, entre empresas e governo e de várias outras formas, né? Nós temos aí várias formas de pagamento, nós temos várias plataformas aí de conversão de novos clientes, né? De estratégias de marketing e também vimos aí a questão de algumas preocupações que nós precisamos ter ao disponibilizar um comércio eletrônico, tá? Questões de logística, logística reversa, questões de pagamento, de fidelização do cliente, de controle do cliente e outros aspectos aí, tá? Muito bem, pessoal, essa foi então a nossa aula 2, tá? Eu espero que vocês tenham feito um ótimo proveito, né? Nós falamos aí dessa questão do marketing que é fundamental para o bom funcionamento do comércio eletrônico e volto a ressaltar para vocês, não deixem de fazer as atividades do ambiente virtual de aprendizagem, tá? A sua participação, o seu empenho, o seu esforço, a sua dedicação é fundamental para o aproveitamento máximo aí no nosso curso. Vejo você na nossa próxima aula. Até mais! Tchau!